Seja uma visita aqui para no vídeo, estamos aqui novamente no Farming Simulator 2017 para mostrar mais um pack de motos e hoje então os escolhidos são um pack de reboques que está separado do caminhão que eu vou utilizar Também vai estar os dois links então na descrição para quem quiser baixar, quero agradecer então desde já aos muitos inscritos aqui do canal, são sempre muitos mas pronto, nunca dá para agradar a todos no caso, mas vamos fazendo pouco a pouco então para o nosso canal então ir cada vez mais longe, eu já não estou acostumado então aqui a fazer vídeos mas pronto, vamos então aqui começar aqui então para o nosso caminhão Que é um, pronto, se aqui no jogo está um Lone Star e eu até me enganquei isto todo, mas pronto Ele tem então aqui a opção para configurar um motor que inclui então, que é um CanWord se não me engano, que se eu estiver errado peço desculpa, mas pronto Ele tem aqui várias opções que só mudam os cavalos então do motor, tem um motor base de 200 cavalos, tem aqui outro de 285 e tem outro aqui então que é o último que é de 390 cavalos, vamos então comprar Assim, ok, e vamos então agora aqui comprar todos os robocs, que é pronto, vai ficar bagunçada a nossa loja, mas pronto, ó, vamos começar então aqui por este pequenino que, ó, ele leva tudo e olha só, leva bastante, 27 mil de capacidade e é pequeno, imagina só Então, as rodas, tem aqui pneu largo, ah, só tem aqui estas duas opções, vamos comprar então pneu largo, opa, ok Retorcer, temos aqui este aqui, que eu penso que seja aqui então, ah, para levar então as paletes e as bales, que eu penso sejam então os fardos redondos Vamos aqui, vamos aqui com pneu largo também, opa, este aqui é para um trator, mas eu já vou mostrar como é que eu vou engatar aqui Então este aqui, não, mais, parece que, ah não, este é um bocadinho mais pequeno então que o primeiro, este aqui só cabe então nos 8 mil, leva todas as culturas do jogo Já, incluindo a cana-de-açúcar, que é então aí a nova, a nova semente do jogo, digamos assim, a nova planta Pneu largo, exatamente, bom, mas custa muito, retrocede, ok Ah, em seguida este aqui, 18, mas ó, ó, ah, este vira então, também vira à frente, é o, é o chamado chico, penso eu, se eu não estou em erro Vamos comprar também então aqui com pneu largo, para não variar, opa, vamos, ó, agora este aqui, eu não vou, vou comprar para mostrar Não é que eu vá utilizar, porquê? Porque eu vou utilizar então o caminhão para engatar o rebox de caminhão E para engatar então o rebox de trator, eu vou tentar engatar aqui com o nosso último modo que foi aqui apresentado no jogo Que é uma Ford F100, no caso Um motor bem antigo, mas sem problema Aqui o que é que nós temos? Ah, também só pneus largos Ah, eu esqueci de ver a capacidade, e olha só, 56 mil de capacidade Muita coisa, já obriga então aqui a um trator de 200 cavalos No caso, 147 quilowatts, certo Hum, comprar pneus largos, opa, psss, embora Mais uma conquista, continuando então Ah, este aqui em que esteja é aquele da silagem Ah, da grama e de quê? Estas plantas aqui embaixo, que é confuso, mas pronto Ah, pronto, está ali para a forragem, que é a silagem É, utilizado os... Ah, vou fazer o quê, não é? Ah, este não tem então modificação, mas sim, certo Opa, não é? Agora está aqui já um desgrande, 52 mil Que é o mesmo modelo então do anterior, só que em maior Continuar Já posso, ok E olha só, estão a ver, temos muita coisa aqui neste pack Ah, aqui está então o quê? A polva, diesel, água, bosta, bosta líquida, leite, certo Também não tem então configuração aqui nenhuma Nenhuma coisa que a gente possa alterar Ok E em seguida então tem aqui Ah, longo treino, mano Ok, ele se chama de fortuna Fortuna mesmo É uma fortuna para comprar isto tudo Que imagina se eu não tivesse aquele dinheirinho todo ali em cima Mas pronto Este aqui então é para os troncos Vamos comprar também, sem problema Ok, continuando E este aqui, acho que este aqui é o autocarregador aqui Para os troncos também Mas a gente já vai ver então Opa Isso Vamos, vamos Cá E chegamos ao fim Oh, 36 mil, está bom Ah, dentro do preço Vai que vai Então Para quem ficou curioso e não assistiu muito ao último vídeo O que eu vou puxar vai ser então aqui com A nossa 4F100 Que eu já tinha falado É azulzinho O link está no último vídeo Vão lá e confiram Aqui já está E olha só Eu estou aqui no nosso trato da vaca Mas Não é que seja preciso Vamos aqui colocar aqui as coisinhas Ok Agora vamos aqui então teleportar Para ser mais rápido E olha Já estamos aqui na loja Oh, oh, até de lego Oh Ixi Maria Caiu logo aqui os FPS Mas pronto E olha só Então aqui o nosso camião Estão aqui Púrpura E olha só Oh, já tem a nossa mulher dentro Oh, aham, aham Já estamos no telemóvel Coisa que não se deve Não deve Está aqui é para trabalhar Mas pronto Oh, e está bonito Aqui atrás Internacional É mesmo É mesmo Aqui na nossa fazenda Aqui internacional E olha só E olha só Estes 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 do Roblox Aqui então Dão para engatar uns nos outros Segundo o que a gente está aqui a ver Ok Estes dos caminhos também Precisamos é desta peça aqui então Sempre para engatar um outro traseiro De certo E olha só Até este aqui De levar a água e a bosta E coisas assim dá O damadero já é mais complicado Porque ele parece bem grande E olha só Ah, isto aqui Falta só cá uma coisinha Gente Aquelas 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 coisas para o carro subir em cima Isso Que era uma coisa boa Aqui então Para Para a gente então Transportar os veículos Naquele reboco E olha só Oh 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 O voante não mexe Mas pronto Não é Já não tem problema E olha Mas eu quero vir ali Não tem como Ah Tem aqui Ah Só tem estas duas câmaras Mas pronto Vamos vermos aqui o que dá Bem azulzinho por dentro Oh Uma coisa estranha É que o voante não mexe Mas ali a rotação E a velocidade mexe Olha só Vamos ver quanto é que ele bota aqui De velocidade máxima E Oh Oh Merda 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 Mas Oi Sem brincar Vamos aqui então Engatar aqui o reboco E olha só Vocês viram que ele anda Muito Incluindo com esta Fumaceira toda aqui E não sei Não sei E olha Luz branquinha E olha Tem aqui os mínimos Que é aqui então Justamente aqui O modelo Os americanos Da maneira que eles têm Luz alta Ok Ah Ah não Aqui o 5 e o 6 Eu pensava que ia acender A luz para trás Mas não E olha só Onde é que ele está a luz do ré Do recuo Bem ali no meio Mas só vai então Vamos aqui então Engatar aqui Para ver se tem aqui Algumas opções Aqui então Os nossos rebocos Oh Este caminhão aqui Anda muito rápido Ainda vou experimentar Engatar aqui vários E fazer o que E bugou E olha Desacupilá E bicho maria Acho que é mesmo do caminhão Acho eu Que bugou ali É exatamente Bugou Mas fazer o que Não é Aqui a nossa carrinha Eu não esqueci De experimentar então Aqui A buzina Aqui no último vídeo Mas oh Só tem aqui Pronto Tirando ali aquilo Bugou Eu acho que não tem Mais nenhuma Opção Que este revoco Mas a gente já vai experimentar Aqui Opa Já está E olha só O revoco Por hoje Já é grande Imagina Com este caminhão Aqui Que a gente Agora vai Quintão Então Vamos aqui Vamos aqui Tentar dar Aqui então A nossa velocidade Máxima Com este caminhão Vamos ver Então Quanto chega 165 Meu Deus Vamos ver Se ele chega Mesmo E olha só Para quem está Com pressa Então Para ir Vender Os grãos Não há melhor Do que este caminhão Aqui 164 Aqui Não dá mais Já cortou E olha só Vamos aqui Tentar fazer aqui Umas cagadas Oh Pum Mesmo no posto Não tem problema Vamos virar aqui E vamos lá Voltar à loja E olha só Ah O Ellen está aqui Para colocar as cintas Mas mais opções Então aqui Deste trailer Não tem A buzina Oh Uma buzina bem forte E olha só E não quer perder a loja Porquê E olha só Começou Começou Já aqui A dar os lags Isto não é Para dar lags Isto agora É um i7 Vamos entrar Esses lags Aqui Ah Vamos entrar Mesmo aqui Na agressividade Não tem problema E vamos então Aqui estacionar Gente Sabem que vídeos Com o Portuga Tem que haver Sempre aquelas batidas Aquelas cagadas Fortes Mas fazer o que Não é Vamos então Aqui Deixar aqui Aqui Opa Já está Ah Não tem problema De bater O seguro Paga Vamos ir Então Aqui Para o nosso Segundo Robloque Gigante Que então Vai ser Aqui O da madeira Do transporte Das árvores Já cortadinhas Vai que vai Isso Opa Ó É ver se dá Dá para Também Para pôr As cintas No caso Vamos ver Se desbugou Não Não desbugou Mas pronto Opções Aqui Do Do Roblox Não tem Mais nenhuma Opção Mas ó Este Roblox Aqui Estão muito Bonitos Sinceramente As luzes Funcionam Ó Vamos aqui Abrir os piques Eu não lembro Ah é no 1 No 3 E no 2 Ok Certo Ah E qual é que era Mesmo Acho que era Do print screen Eu não sei Qual é que era Então a luz Aqui do Do girofleque Não vou colocar O nome Girofleque Ó o português É como está Mas pronto Vamos aqui Então Ó Vamos aqui Só mostrar Então o Roblox Assim por alto Ó Temos aqui Então aqui Do nosso Transporte Transporte É algo Mas parece Transportar Para carro Não é Mas não tem problema Este aqui Também buga Ah não Este não buga Este então Aqui Do transporte Da silagem Mais propriamente Para a silagem Digamos assim Todos eles Da marca Fortuna Este aqui Então Dos grãos Vamos aqui Tentar subir Será que sobe Opa Só vai Não Não sobe Está aqui então O nosso Dolly Para acoplar Um Roblox Aos outros Perdão Para acoplar Então os Roblox De uns aos outros Aqui os Roblox Mais pequeninos Este aqui Para transportar Então os faros As pallets E assim Vai que vai Eu vou ingratar Aqui Então a nossa Carrinha Para quê Para tentar Eu vou experimentar Puxar ali Um Roblox Aqueles grandes Só vai Não estou nem aí Para que acabou Aqui então Tentar Porque ela Parece que Tem muita força Para quem Confere então Em último vídeo Oh Barulho chato Vamos aqui Tentar Aqui ingratar Então um De este aqui Olha isso Olha só Com este aqui Ela parece que já Sofre mais Imagina Então com este Grande aqui Eu até me embaralhei Aqui toda A conversar Olha só Já vão ver O que é que Eu vou tentar fazer Porque eu no último vídeo Não conferi Se dava ou não Para fazer O que está ali em cima Que para mim Era um bug Não é E olha só Sem criticar Não é